A Universidade Fevale recebeu representantes do Lions Club para assinatura de um convênio. O acordo vai tentar suprir as necessidades da comunidade carente da região, viabilizando vagas nas clínicas de fisioterapia da Universidade. Nós contamos com a Fevale na nossa comunidade, que é uma instituição que tem, na área da fisioterapia, da quiropraxia, é um exemplo para o Estado e para o Brasil inteiro. Porque é uma instituição que, além de ter os melhores equipamentos, os mais atualizados, trabalha com professores da própria universidade, que além de ter uma capacitação, estão sempre preocupados em se atualizar. O atendimento aos pacientes encaminhados pelo Lions será feito por acadêmicos de fisioterapia da Fevale. A clínica é um espaço em que os alunos podem fazer a sua formação acadêmica. Então, a partir do atendimento prestado à comunidade, os alunos fazem a sua formação.